Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia Concursos. Eu sou a jornalista Estelle San Juan e hoje nós vamos conhecer a história do Acla Donis Mendes Prado. Ele foi aprovado em primeiro lugar para o concurso da CEPLAG Ceará, a Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará. Primeiríssimo lugar para o cargo de gestão pública, área de especialidade, contabilidade pública. Tudo bem, Acla? Deixou a Estelle, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo meu, Acla, e eu estou ansiosa para saber um pouquinho da sua trajetória, como você se preparou e como você conseguiu efetivamente o primeiro lugar. Ainda tem a prova de títulos, né, Acla? Ainda tem esse resultado para sair. Com certeza você vai se manter aí nessa posição, assim como os nossos outros queridos alunos da Coruja, certo? Sim, com certeza. Boa. Acla, então já se apresente aí para a gente, fale a sua idade, se você não se importar, a sua cidade natal, se já é do Ceará ou se vai ter que migrar, e a sua formação. Tá, Jovem. Bom, galera, meu nome é Acla Jones, tenho 26 anos, sou natural de Sobral, mais especificamente de Forquilha, cidadezinha próxima. Sou formado em contabilidade pela Universidade Vale do Acaraú, que é uma Universidade Estadual do interior de Ceará, e hoje eu já sou servidor e ocupo o cargo de analista fazendário na Secretaria de Fazenda de Fortaleza. Boa. Acla, então conta para a gente o que te motivou a entrar no mundo dos concursos públicos, como que foi o início de tudo, você tem alguma influência na família, ou você estava insatisfeito com o serviço público, com o serviço privado e quis migrar para o serviço público, como é que foi esse início de tudo? Bom, influência na família não tive, eu sou o primeiro concursado, e o início da trajetória se deu na faculdade, por volta ali do terceiro, quarto semestre, conversando com alguns colegas e aí descobrindo sobre carreira, salário, estabilidade no setor público, foi aí que eu comecei a pesquisar sobre alguns assuntos relacionados, principalmente da área mais comum, que é controle e fiscal. Inicialmente me assustei um pouco, porque percebi que tem uma galera muito forte, vindo de umas instituições muito boas, fazendo essa área, além das matérias muito complexas também, com uma quantidade extensa de matérias também, e tem uma base muito forte até então. Eu, desde novo, já trabalhava, e o foco não era o estudo até então, e aí foi a partir daí que eu consegui me identificar e saber que era ali que eu me identificava e que era a oportunidade de conseguir uma qualidade de vida através dos estudos. Excelente! Agora, quanto tempo que você estudou direcionado para a CEPLAG Ceará, Aqua? Para a CEPLAG foi por volta de dois meses e meio, especificamente para a CEPLAG, mas de bagagem de tudo já tem alguns anos. Boa! E quanto tempo, e quais foram as atividades que você teve que conciliar nesse meio tempo aí, desses dois meses, né? Ou até um pouquinho antes, assim, você teve que trabalhar, conciliar trabalho e estudo, outras atividades também? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, trabalho sempre esteve presente durante a minha preparação, né? Desde o início da faculdade já conciliava com o estudo, e agora não foi diferente, né? Já sendo servidor, já estava ocupando o cargo na Secretaria de Finanças de Fortaleza, e já aproveitando muitas disciplinas que tinha feito para outros concursos. E aí fui só aprimorando, incluindo no ciclo de estudos, algumas matérias que eram específicas da CEPLAG Ceará. Boa! E esse é o seu objetivo final ou você quer continuar estudando, Aqua? Olha, apesar de ser cearense, né, e estar perto da família, eu acredito que vou continuar estudando. E a CEPLAG é uma excelente carga. Com certeza, se eu ficar por aqui, estaria ótimo também, mas quem sabe voos maiores podem investir também. Boa! Agora me conta, Aqua, como e quando que você conheceu ou estratégia especificamente? Foi influência de alguém, indicação de alguém, algum amigo, ou você mesmo que foi lá e pesquisou? No começo dos meus estudos, falei que eu volto, já na faculdade, né? Eu não tinha muito material de estudo, então assistia vídeo no YouTube gratuito. E apareceu muitas propagandas relacionadas à estratégia. E foi aí que comecei a ver aquelas propagandas e pesquisar referências no mercado sobre materiais. E sempre vinha a estratégia como referência, um dos melhores no mercado. Boa! E qual, para você, que é o diferencial dos materiais e estratégia, Aqua? Hoje eu acredito que, no início, só retomando um pouco, eu tentava estudar por livro, né? Eu até lembro de pegar um livro na faculdade e ali, os conceitos que o doutrinador dava, eu me sentia meio perdido. Eu acho que o material de estratégia hoje, ele é um material específico para o concurseiro, um material conciso e, ao mesmo tempo, suficiente. E, principalmente, hoje, os mapas mentais, as trilhas estratégicas, são um diferencial gigantesco do estratégia para a preparação. Perfeito! Agora, como que você organizou o seu plano de estudos, Aqua? Quantas horas por dia que você conseguia estudar efetivamente, né? Você era bem organizado, passou a se organizar melhor ao longo aí da sua trajetória, depois que você conheceu a estratégia? Como que foi, assim, essa parte na hora de estudar mesmo? Bom, quanto à questão de se organizar, né? Para a pós-edital e pré-edital, foi ele a ser, né? A gente vê muito uma fala de que, às vezes, o pessoal nos fica um pouco mais à noite para estudar, dar um gás a mais. Eu também tentei isso, só que, para mim, não funcionou muito bem. Eu era mais do clube de acordar cedo para fazer umas horas antes do trabalho e já começar o dia com a mente relaxada e já tendo feito alguma coisa para o meu projeto ali. Então, mais ou menos, eu me achei dentro do meu horário o que se encaixava melhor para mim e, a partir disso, eu montei um ciclo de estudos com algumas metas de horas diárias. Para mim, era por volta de três a quatro horas líquidas por dia. Não passava muito disso também. Então, eu separava um núcleo de matéria, isso sim, e tal, e fazia uma bateria de repetições de disciplina de forma com que eu fizesse um ciclo de estudo e preencher toda a minha semana disponível para estudar ou quando tivesse algum tempo disponível. E qual o método de estudos que foi mais eficaz para você? Foi o PDF? Foi a videoaula? Ou você tinha alguma estratégia para usar vídeos para disciplinas que você tinha mais dificuldade? Como é que você se organizou nesse sentido? Marcelo, para algumas disciplinas, que eu acho que já são até conhecidas do pessoal, tipo contabilidade, economia, alguns conceitos iniciais, como eles são muito abstratos e difíceis de captar, eu optava pela videoaula, porque era algo mais direto e mais dinâmico. Aí, a partir de superar esses conceitos iniciais, eu já partia para o PDF e já incrementava também questões de acordo com o tópico que eu estava estudando. Então, basicamente, eu segui nessas três linhas. Inicialmente, uns 10% do estudo só de videoaula, o restante todo de PDF e muita questão também. Bom, aí, para revisar, como é que você revisa? Então, é por grifo, é por exercício, simulado, resumo, visuo estratégico, como é que você faz? Eu tentei, durante um tempo, fazer as revisões semanais, revisões de um mês, não funcionou para mim, eu acabei me perdendo um pouco. E acabou que eu utilizava o método de estudar 15 minutos de uma disciplina que eu tinha visto antes. Tipo, um dia eu estudei constitucional e, no outro, eu já ia começar outra disciplina. Mas, antes de começar aquela, eu estudava uns 15 minutos de algo que eu tinha visto no dia anterior. Então, era sempre contínua a revisão. E, quando eu precisava de algo mais longo prazo, para fixar conteúdo, eu utilizava as questões. Eu tinha uma bateria de questões no qual eu livrava ou salvava elas, ou com o propósito de ser uma questão, um assunto complexo, ou porque tinha algum comentário que me traria muita bagagem de conteúdo no qual eu estava precisando. E, na reta final, Aqua, como é que você funciona na reta final? Então, aquela semana anterior, a prova e o dia pré-prova. Você intensifica os estudos ou você dá uma relaxada, tira um pouco o pé, freia um pouquinho ali a mente? Cada um funciona de um jeito. Como é que o Aqua funciona? Eu prefiro dar uma relaxada, principalmente nos últimos dias. E, quanto à preparação em si, vai de acordo com o concurso. Na CEPLAG, por exemplo, a discursiva tinha um peso relevante. Então, nas últimas duas semanas, eu separei mais ou menos só para ver temas que podiam cair, como LRF, algo de contabilidade, ver sobre esses temas e treinar a praticar bastante discursiva. Mas, para concursos que não tenham um peso tão grande para discursiva, eu focava em rever materiais de estratégia com os mapas mentais e fortalecer com as questões que eu tinha salvado, como eu tinha falado anteriormente. Boa, tem alguma dica que você possa nos dar aqui sobre a discursiva, Aqua? Como é que você se prepara para uma discursiva? Como que você treina, se é que você treina? Eu acho que é muita prática. Eu negligenciei essa etapa do concurso durante algum tempo e, por algum concurso específico, como o da CFA e o Ceará, eu fiquei meio traumatizado por ter reprovado somente por causa da discursiva. e foi a partir daí que eu incluí ela no meu ciclo de estudos. Acho que a maior dica é essa. Já incluí a discursiva dentro do ciclo, porque a gente, às vezes, deixa para fazer a prática de discursiva só nas últimas duas semanas ou no último mês, ou quando eu saio a edital. E a discursiva é um ponto que não dá para negligenciar nos últimos meses só. Acho que incluir no ciclo de estudos seria um grande diferencial. Teria alguma coisa, apesar de você ser um 01, né, Acla? Teria alguma coisa que você faria diferente num próximo concurso, por exemplo? Eu acho que num próximo concurso eu procuraria ser mais constante. Como hoje eu sou já servidor público, em alguns momentos eu ou negligenciei alguma matéria específica ou deixei de lado algo que poderia ter buscado aprimorar. Boa. Agora, sobre a parte mais psicológica, Acla, aqueles momentos do concurseiro que praticamente todos têm, né? Em pensar em desistir, em desanimar no meio do caminho. Puxa, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Passou isso na sua cabeça em algum momento? Olha, como eu falei, foi bem como eu tinha uma base educacional não tão forte e assim que eu pesquisei eu vi que tinha uma galera muito boa e eu fiquei receoso de entrar. Mas depois que eu vi que ali era onde eu me encaixava e eu apostei tudo, todas as fichas foram nesse projeto. Então, era o único caminho. Não havia opção de desistir. Excelente. E a sua família, seus amigos te apoiaram nessa caminhada como concurseira assim que você iniciou os estudos? Disse que ia começar a estudar mesmo? Como é que foi essa parte para você? Com certeza. No início, eu ainda não era casado, então era mais a minha mãe, né? Meu irmão e tinha um apoio. Depois que eu casei, minha esposa me dava total apoio. Às vezes vinha algum resultado que não era muito favorável, desanimava um pouco, que ela sempre estava lá me apoiando, dizendo que ia dar certo, em algum momento ia sair bons resultados e foi isso que me fez perseverar. Excelente. Agora, se você pudesse resumir o que o Estratégia Concurso representa para você, Acla? Como que você resume? O Estratégia hoje fez uma porta de entrada, né? Porta de entrada de total preparação para a carreira pública. Ele lhe pega desde o início de indicar como funcionam as regras do jogo e lhe preparar totalmente. Então, a Estratégia é quase uma academia de concursos. Ótimo. E agora, para a gente encerrar, deixa um recado para as pessoas que querem chegar no topo, assim como você, querem ser um 01, 02, 03, querem a aprovação de uma maneira geral. Deixa um recado para essas pessoas, Acla. Olha, o processo sempre vai ser doloroso, né? E muitas vezes é incerto mesmo, mas com certeza os frutos desses esforços trazem um gosto especial. O esforço sempre é algum tipo de compensação. Excelente. Acla, muito obrigada, tá? Espero que você alcance seu objetivo final. Sempre que precisar do Estratégia, nós estamos por aqui. E agradecimento e parabéns mais uma vez pela aprovação. Obrigado, Sérgio. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. Valeu. Muito obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui. No nosso blog tem outras entrevistas com outros aprovados. Deixe seu like, compartilhe aí com seus amigos e familiares e comente aqui embaixo, claro. Deus, parabéns para o Aqua. Eu estou na torcida para que você seja o próximo a estar aqui comigo. Tchau. 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 Tchau.